DJ do caralho, pra dar pra ela, pra dar Vamos relembrar a infância, brincar de pique e pega Vamos relembrar a infância, brincar de pique e pega Tu pega a minha piroca, que eu pego a tua xareca Entendeu, não é maluca, brincadeira nossa é essa Tu pega a minha piroca, que eu pego a tua xareca Tu pega a minha piroca, que eu pego a tua xareca Tu pega a minha piroca, que eu pego a tua xareca Não tá de olho no meu corpo pirata, tu tá de olho no meu pau Não tá de olho no meu corpo pirata, tu tá de olho no meu pau Vamo relembrar a infância, brinca de pique e pega Vamo relembrar a infância, brinca de pique e pega Tu pega a mina piroca, que eu pego a tua xareca Entendeu, não vem maluca, brincadeira nossa é essa Tu pega a mina piroca, que eu pego a tua xareca Tu pega a mina piroca, que eu pego a tua xareca Vamo relembrar a infância, vamo relembrar a infância Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado